E aí motor, como é que tá você? Tô bem Quem tá chegando aí de lá, o que? Pessoal? A ser atendido? Olha aí rapaz, ó, vem quantos aí? Um É, dois Eita rapaz Três com a vozinha ali, ó E o vozinho lá do chapéu lá Aí ó Pessoal, chegou agora também? Ah Olha aí rapaz, o vozinho Pô meu vô, como é que tá o senhor meu velho? Ah rapaz, presença retada do senhor, viu mancha? Bora onde? Com esse chapéu, todo esse bigode aí Vai passar no médico, é? Aí, pode entrar lá Olha, deixa eu mostrar aqui nesse momento A ambulância lá Do novo paraíso Trabalhando meu velho Aqui não para não, é equipe aí Trabalhando nessa Manhã de quinta-feira Manhã de quinta-feira Aqui na UPA A unidade de pronto Atendimento Mostrando pra você que tá aí conectado Que tá acompanhando o repórter Fala sério E aí motor Tu tá indo pra onde agora, cara, velho? Regional Regional Não, a paciente é regional Tu é casado, mano? Sou sim E a mulher tá de olho em tudo Sabendo Uma presença dessa aí, velho Não é pra menos É sério É sério, velho? Sério Ela ciúma de você Um pouco Você é retado mesmo Só pegou você aí, viu? Fique tranquilo Olha aí É deste jeito Fique tranquilo Fique tranquilo Fique tranquilo